Tu não pode ver um revólver, bandida Chupiu aqui no morro pra correr perigo Dizem que ela se amarra no bandido Pode apresentar minha Glock de trigo pra tiro Depido, garota, você não fica com isso Tu não pode ver revólver que fica todo excitado Cidade, plantão na boca, elas ficam apaixonadas Nós é mais que cinderela, é pacha rosa da quebrada Então, sarra no cano da Glock, ô piranha sentada Fica no cano da Glock, ô piranha sentada Fica no cano da Glock, ô piranha sentada Viu aqui no morro pra correr perigo Pra correr perigo, mamãe bandido Viu aqui no morro pra correr perigo Tiago digital, pronto, pronto, sou de ouro, cachorro Viu aqui no morro pra correr perigo Tu garota, você não fica com isso Vem de boa viagem pra subir aqui no alto Vem comemorar que deu certo aquele assalto Teleplay, boicinha e viajar e bandido Vem que eu vou mostrar minha Glock de tritadeiros Tu não pode ver um revólver, bandida Viu aqui no morro pra correr perigo Dizem que ela se amarra no bandido Pode apresentar minha Glock de tritadeiros Dependendo, garota, você não fica com isso Porque não pode ver revólver que fica todo excitado Se tá de plantão na boca, elas ficam apaixonadas Nós é mais que cinderela e fecha a rosa tá quebrada Então, sarra no cano da Glock ou piranha sentada Quica no cano da Glock ou piranha sentada Sarra no cano da Glock ou piranha sentada Viu aqui no morro pra correr perigo Malani bandido Malani bandido Viu aqui no morro pra correr perigo Malani bandido Dizem que ela se amarra no cano da Glock de tritadeiros E tu, garota, você não fica com isso